Fala galera, tudo beleza? Estou aqui pra começar aqui o The King of Fighters 95, acabamos aí The King of Fighters 94, agora vamos pro 95 aí pra continuar a nossa saga The King of Fighters aí no canal, beleza? Lembrando, se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, não custa nada Vamos dar, vamos curtir a abertura aí, tá? Do The King of Fighters 95, só nessa parte, nas outras partes a gente vai direto já pra gameplay Só pra gente relembrar um pouco também, beleza? Essa KOF aqui já teve uma evolução bem considerável comparado a 94, né? Você já podia escolher seus personagens separados, os times não são representados mais por países Então, já teve uma evolução, o gráfico também melhorou um pouquinho, a jogabilidade melhorou bastante Apesar que não foi tanto, deu uma equilibrada na jogabilidade, mas não teve uma mudança tão gritante assim Mas mudou, então vamos lá Estamos aqui em Game Start, bora lá Muito em play, eu acho que esse jogo aqui não tem em português, tá? Pelo menos na minha ROM aqui não tem, tá? Em inglês Aqui, ó, a gente já tem a opção, né? De... Eu vou escolher No, escolher o time mesmo, que a nossa intenção aqui é fazer os finais Bora lá, então Primeiro time Time do Kyo Vamos lá Eu acho esse jogo um pouquinho mais fácil que o do 94 Mas mesmo assim, não é tão fácil assim Mas ele é mais... Ele é menos roubado, né? Muito boa, muito boa Encheu a barrinha ali, vai ao sangue do caramba Trilha sonora é muito boa, né, mano? Muito foda, mano Opa, calma, achou aí Opa, tchu 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 Eita porra Calma, calma, calma Ah, olha aqui Ô, louco Aqui, pra dar especial, tá mais suave também, né? Sai daqui, doido Sai daqui, eita porra Vai tu que ainda continua sendo hóreo, né? Ainda não era magia, minha lua Acho que isso muda pra minha lua no cofre 96, cara A gente vai enganado Esse golpe ainda que ele rola no chão ainda é com chute Nossa, tentei dar especial ali Ô, louco Ô, louco, calma aí, Kim Pelo amor de Deus Primeiro time tá dando essa trabalheira aqui já Eita, se eu perder aqui, fodeu, mano Ganhamos, cara Primeiro time tá dando trabalho Lembrando, tô jogando normal É, um trabalhozinho já A gente começa, hein? Oh, louco Show de bola, show de bola Olha Aqui, ó, aquele é bom pra caramba Viu a lapa de sangue que vai, mano? Os golpes, é louco Se eu fizer isso com a barrinha cheia É um arregaço do caramba Olha o sangue que foi Você viu o sangue que foi, mano? Caraca, cuzão Tem nego que reclama dos cofres de hoje, né? Porque os combos é muito grande Pai muito sangue Olha isso aí, véi Vamos continuar com o Kyo Eu não sei se dá pra fazer Ah, ele tem um Caralho Nossa, o cara acerta nem você também, fi Olha o sangue disso, meu amigo Tenso, hein? Tenso, hein? Hehehe Aqui é a start, né? Eu ainda esqueci de configurar o botão que chama aqui Ah, ele também ficou de costa ali Você viu que doideira que ficou ali? Eu, hein? Entendi, não Entendi isso aí, não Vou deixar aí passar Primeira vez a gente deixa passar Primeira gameplay Aqui o Rugal Ele é mais apelão que o Eu não sei se é mais apelão que o do 94 Porque ele aqui já vem na versão Omega Rugal, né? Mas ele é bem apelãozinho também, viu? Não foge muito do 94 Eu acho que o do 94 é um pouquinho mais difícil, mas O daqui não muda muita coisa também, não Caralho, Gorão Toma, manhã Cotovelada Aqui você dá esquivada e os dois fortes Ele dá um golpe no meio da esquiva Eita, foi rápido em que o Eita, foi rápido em que o Eita, toma Caralho Caralho, segurou Você viu? Que assim, mano? Fazer logo isso aqui Logo Vamos ver quem vai ser agora Mam, 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 mam Caralho, calma aí, calma aí, Takuma Toma aí, oriá Caralho Sai dae, doco, sai dae, louco Eu não sei se pega especial aqui no jogo alto Um roda deve pegar, né Ah, ô louco Bora, 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 bora Jogar um pouco com o Benimaru Não vou jogar muito com o Goro Não é que o Goro não sei jogar com ele muito não Reparar com a F-94, né Esse time aqui derrubaram o helicóptero na Amazônia Aqui derrubaram em outro lugar Ou seja Não é uma boa ideia deixar esses caras Pilotar helicóptero não, mano Na verdade eu não sei se foi eles que derrubaram, né Eita, sangue da desgraça Eita, porra, mano Caralho, velho É, eu tava com a barrinha cheia, né Por isso tem sangue todo ali Caralho, velho, muito sangue Deixa eu ver aqui Eita, vai começar, vai começar Porra, esse quarto aqui Tá dando trabalho demais, doido Caralho, velho Ah, pelo amor de Deus, mano Agora ferrou, hein Já com o Goro aqui vai ser doído Agora lascou de vez Termina tudo tão bem, velho Meu pai do céu Tem chance de ganhar ainda Não quero perder não, viu Depois pra ganhar do Rugal Vai ser problema Ah, não Dá licença Já era, já era Não era porra nenhuma Quer morrer não, quer morrer não Quase que ele me mata Especial do Goro foi pouco, velho Na verdade eu acho que nem foi especial Foi agarrão Vou colocar o kill primeiro que a gente já mata De uma vez lá com essa galera, né Rugal Rugal, hehehe Risada, né Rugal Só vai ver Ah, tem um Saishu Ainda Será que já é? Já é ele? Não, aqui também É todos os times que a gente enfrenta, né Tô cortando as aberturas do cenário, mano Toma, toma Yuri Tá revidia ali No canto ali, ó O Duck Todo ali atrás também Tá muito bem feito o cenário dos cofres, né, cara Opa, que é isso? Calma aí Vai pro saco Eita, agora eu ocupo a altura É, olha o tanto que vai, mano Ô louco, Yuri, pelo amor de Deus, velho Não sai meus golpe E aí, já começa a falhar é tudo Caralho, quase que ele ganha, velho Porra E aí Ah, pelo amor Olha lá pra que foi o cigarrão, velho Tá bom Ah, não Pelo amor de Deus Deixa daqui, lazarenta Eita Eita porra, mano O bicho tá bravo demais Nossa senhora, mano Mano, eu sou muito ruim no Benimaru Perdi o meu melhor Que é o Kyo Aff, velho Ixi, eu vou perder Defende demais, cuzão É muito É roubado, hein É roubado aí, gente Puta que pariu, cuzão Nossa Aconteceu que não era pra ter acontecido, né Perder um crédito aqui Vou colocar o Benimaru primeiro Deixa o Kyo pra garantir que é melhor Ah, mano Eu dou soco em pé Por que dá agachado, doido Mano, esse edge Ele é embaçado, hein, doido Caralho, vai se fuder Ah, meu Deus Para quieto, lazarento Caralho, o cara é chato, mano Bili, bili, bili Bili, bili, bili Falar o quê? Vou falar o quê? Não tenho o que falar É, qual é? Me arrumar aqui que eu tô todo torto aqui Ficar quieto, né Ficar quieto que é melhor Caralho, o bili Pelo amor de Deus Olha isso, o cara lá Merda é essa Aê, caralho Arrasteiro e um rodo Mano, voador e um rodo aqui Vai sangue pra caramba Minhas chances de ganhar agora já aumentaram, né Chato pra caralho esse trio, hein Olha o Yuri, olha o Yuri Sai daqui, doido Pega no chão, golo Tô esquecendo de pegar no chão, mano Que vacilo, hein Olha aí, que maravilha Soltaram um gás doido ali Tchau 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 Agora vou deixar essa cena passar só na primeira Essa primeira Essa primeira é a gameplay também Depois é As outras eu vou cortar Porque é a mesma coisa Aí vou deixar só os finais De novo essa cena abrindo o olho Papassan É uma ceninha bem grande até, né Na verdade, né Agora eu vou cortar o Thor, hein Pagou o primeiro O Thor vai ser o Rugal, mano O Rugal vai ser doído Ah, que isso Tá roubando não, tá roubando não no jogo Caraca Não era pra ter perdido não É foda, mano Cadê um golpe ali? Ele teletransportou, agarrou Não entendi, foi nada Passa aí, sai daqui, vagabundo Toma aí, ó Desgraça Eita o bicho Dá até medo Tá até medo, cuzão Ele tem um golpe ali Não fez nada Mas assim ele é bem OP, mano Tira muito dano ainda Aê, ganhamos De boa Bom, então é isso Vou deixar vocês curtindo no final aí Espero que vocês tenham gostado aí Vou ficando por aqui Até a próxima E fui E se inscreve no canal E se inscreve no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri